Você sabia que existem outras alternativas, além do FIES, para conseguir entrar na faculdade dos seus sonhos? Fique com a gente nesse vídeo e entenda quais são as outras opções para começar seus estudos no ensino superior. Com uma bolsa de estudos, é possível entrar na faculdade e fazer todo o curso pagando menos na mensalidade. Quem não gosta de um desconto, não é mesmo? Mas a dúvida de muitas pessoas é, onde encontrar essas bolsas? Você pode encontrar essas bolsas de estudos em plataformas de educação, como o Amigo Edu, que oferece bolsa de estudos para graduação e até pós-graduação, no Prouni, desde que você se encaixe nos requisitos de renda e tenha feito o Enem, na empresa que você trabalha, desde que ela tenha convênios com universidades, na própria universidade, que muitas vezes oferece bolsas para alunos que tiveram bom desempenho no vestibular. Lembrando que as bolsas de estudos podem ser integrais, ou seja, cobrir todo o valor da mensalidade, assim você não paga nada. E parciais, que é quando você consegue uma porcentagem de desconto e paga um valor mais acessível na mensalidade. Outra forma de entrar na faculdade é com crédito estudantil. Além do FIES, existem opções de financiamento estudantil privado, oferecidos por instituições financeiras, como o Pravaler. Com crédito estudantil, é possível fazer aquele curso que você sempre quis em universidades particulares, renomadas, que muitas vezes possuem mensalidades mais altas. Financiando o curso, você paga parcelas menores, consegue conquistar seu diploma do ensino superior e ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Viu quantas alternativas existem além do FIES? Caso você esteja em dúvida sobre qual é a melhor opção, deixe seu comentário que iremos te ajudar. Siga o canal do Pravaler para mais vídeos e ative as notificações. Até a próxima!